O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vácuo do vácuo, vácuo, vácuo do vácuo Toma vácuo do vácuo, vácuo, vácuo do vácuo Vem, toma, toma Lança na mão, te leva no chão Lança na mão, te leva no chão A viranha da Brasília Lança na mão, te leva no chão A viranha da Brasília Lança na mão, te leva no chão